Como está a situação aí para cada um de vocês, de uma pessoa, onde vocês estão, como estão as famílias, como estão os ânimos? Quem começa? Você, Diana, pode falar. Para mim está um pouco complicado, porque eu estou grávida de quase sete meses. É, eu, parabéns. Obrigada. E tudo está para se resolver, né? Tenho que me mudar esta semana. As pessoas não estão trabalhando, fornecedor. Aí, tenho que trocar a internet para um novo lugar, acho que não vou conseguir também. Mas estou me virando aí para ver se eu consigo me mudar antes que tudo piore. Porque depois, quando estiver pior mesmo, vai ficar mais complicado para mim. E aqui em casa, só o meu esposo que está saindo. Ele não me deixa fazer nada, não é fora. Então, compras é com ele. E ele tem que trabalhar também, mais agora. Porque ele também, ele é concursado na Cajepa. Então, quem tem mais de 60 anos teve que se ausentar. E os que ficaram estão tendo que trabalhar dobrado. Então, ele passa 24 horas trabalhando. E eu aqui, né? Esperando para ver como é que as coisas vão ficar. Mas, fora isso, a gente está levando. Só o meu pai, que é muito teimoso, né? Na casa dele, que não quer... Quer ir na padaria todo dia, comprar pão. Essas coisas que... A gente está tendo que ficar em cima dele para ele não fazer. Mas, realmente, está sendo assim. Aqui em casa, estou estudando, né? Trabalhando, aproveitando o tempo para também encaixotar as coisas para a mudança. Vai tu agora, Mirelle. Boa, eu acho que a minha situação está bem tranquila. Porque eu estou trabalhando em casa, estudando. E eu saí para o supermercado a semana passada. Nem comprei tanta coisa, porque eu estava achando exagero ainda. Eu estava achando que o povo estava doido, não sei o quê. Ah, não. Isso é muito exagerado. Aí, não fiz nada. Aí, quando foi essa semana, comecei a ficar com medo. E aí, eu estou com medo de agora fazer as compras. Eu preciso, porque as coisas já estão acabando e tudo. Mas, eu estou em casa. Então, de boa, às vezes eu saio para ir na praia, dou uma volta e volto para casa. Mas, só isso. Está tranquilo. Pronto. Pode ir? Acho que era na Beatriz agora. Está me ouvindo? Está dando para ver pouco. Está dando para me ouvir? Abaixa um pouquinho. Agora. Pronto. Está me ouvindo? Sim. Aqui está ok também. Pronto. Então, acho que para mim também está relativamente tranquilo. Estou evitando ver meus pais. Não estou vendo meus avós, que são ainda mais arriscados. Tentando não entrar em pânico. Mas, acho a situação bem difícil. Sobretudo, por conta que eu percebo que nós brasileiros somos mais solturos. Porque tivemos mais tempo até o vírus chegar aqui. Mas, em compensação, acho que o governo está, principalmente o presidente, não está sendo um bom exemplo. Então, me preocupo um pouco com as pessoas que ainda não estão tendo a dimensão do problema. Sobretudo pelo que está por vir. Eu não quero ser pessimista, mas acho que o sistema de saúde aqui do Brasil, a falta de respiradores, ainda pode complicar um pouco as coisas. Mas, é isso, estou adiantando o que dá para adiantar de casa, de trabalho, de projetos. E você, Priscila? Então, aqui em casa, quando as coisas começaram a chegar na Itália, eu já, que gosto muito de programas de sobrevivencialismo, Então, já, a gente já começou a se preparar para ter que fazer compras, estocar comida e tal. Então, foi uma coisa que a gente fez. E a minha irmã também foi no mercado, minha mãe, a gente foi comprando. Então, aqui em casa, a gente está preparado para o apocalipse mesmo. Está estoque de comida, estoque de álcool, estoque de tudo. Então, em termos de suprimento, a gente está tranquilo. E, no mais, fica a questão psicológica mesmo, né? Do momento, muito triste. Copacabana aqui é super movimentado. Não tem ninguém na rua. E aí, a gente ocupa a cabeça produzindo vídeo, aula, conversa, bate-papo. O que eu estou fazendo é para botar na plataforma da Acodeme, da cooperativa de plataforma. E aí, está todo mundo convidado também a participar. A gente está fazendo uns vídeos de bate-papo sobre a situação, sobre as questões todas. Eu me preocupo também com a questão da saúde pública. E, no Rio de Janeiro, a gente já vinha vivendo um colapso de saúde pública antes disso acontecer. O sistema de saúde já estava colapsado. E, agora, então, a gente acabou de sair de uma crise da água. Nem saiu ainda, ainda está nela. Uma crise da água e todo mundo tendo que comprar água mineral. Então, está tudo muito complicado. E a gente está preocupado também com o impacto econômico disso, né? Porque o impacto econômico disso também vai gerar o que já estava ruim, né? No tecido social, os sistemas de proteção social, isso fica muito pior. Já estão começando a chegar os primeiros casos nas favelas, nas comunidades. As pessoas estão demorando para acordar e levar a sério o isolamento. E toda essa falta de comunicação ou contradição na comunicação, nas comunicações oficiais entre o governo federal, o governo do estado, prefeitura, isso... A prefeitura e o governo do estado parecem estar trabalhando melhor, assim, em conjunto. Mas o governo federal está num ritmo totalmente diferente dos governos dos estados, né? Como um todo. Então, isso tudo preocupa, né? Isso tudo preocupa muito. E a gente está esperando aí o pior, porque é uma desaceleração da economia global toda, né? E isso vai trazer sérias consequências. Mas a gente está... está levando. E Priscila, o curso que você deu ano passado, baseado no IPEC, a metamorfose do mundo, parece que foi bem visionário, certo? Foi. Eu, toda hora, penso nesse curso. Aliás, eu vou soltar para o pessoal aqui, os seus alunos, o link do curso, para a galera assistir, né? Porque acho que foi falado muita coisa ali, foi falado como a União Soviética tratou a crise de Tchernobyl, né? Também escondendo informações, demorou um pouco. Eles só realmente soltaram informações sobre o desastre quando a coisa começou a chegar na Europa, né? Então, tem muitas coisas semelhantes ali. E o que me preocupa muito é a China, nessa governança digital deles. E eles conseguiram fazer, obviamente, um controle muito ferido ali da... Ah, sim. O caso da epidemia tem um controle, um governo digital muito forte. A identidade das pessoas ali na China, celular, entendeu? Celular mede a temperatura. Os caras conseguem rastrear digitalmente com quem as pessoas tiveram, até no metrô, entendeu? Então, é uma coisa de uma dimensão muito autoritária, né? E que com essa guerra híbrida aí, que também China e Estados Unidos, tem muita incertezas. Alguns analistas falando sobre a possibilidade de um novo plano Marshall, né? Por outro lado, na Europa tem um movimento interessante, que é, por exemplo, a própria declaração do Macron, que era um cara neoliberal e falando sobre a importância do sistema de saúde público, né? Quer dizer, então, que começa a ter um recuo com algumas políticas que estavam sendo feitas na Europa de liberalização, de destruição do Estado Social. E no Brasil, talvez um movimento aí também de tirar o Bolsonaro ou de mudar a narrativa das redes sociais. Isso eu acho muito importante, porque a esquerda vinha, nos últimos anos, tratando as redes como um tabu. E nisso, essa extrema-direita tosca foi fazendo uma narrativa ali, se consolidando no YouTube, nos canais do YouTube, coisa anti-ciência, esses discursos de ódio. E agora as pessoas estão... Está todo mundo em casa, todo mundo fazendo live, todo mundo postando vídeo no Facebook, postando conteúdo legal, informação legal, debate político legal. E eu estou vendo um movimento interessante aqui acontecendo nas redes, sabe? Que eu acho que era o que precisava para a gente conseguir, porque a gente também está em ano de eleição, né? Aí, isso tudo... Tem uma série de coisas que envolvem a disputa dessas narrativas na rede. E isso eu estou achando uma coisa legal que está acontecendo. Ok. E a Naira? Então, bom dia, né, pessoal? Então, eu estou sentindo assim... Também, essa primeira semana eu fico um pouco ansiosa de parar um pouco, é que é estar, né? Ficar em casa novamente. Às vezes, um pouco sem fazer nada também, né? Ver como é que eu vou me reorganizando internamente, né? Mas, estou me sentindo bem, estou bem de saúde, estou fazendo prática de yoga em casa. Estou me alimentando bem também. Às vezes, dou um passeio aqui também na praia rapidamente, para levar um sol rápido. Mas, também não tem ninguém. E aí, estou nessa sensação, assim, de que... Um momento bem interessante de olhar um pouco para dentro, desse ponto de vista, assim, mas, cada um olhar para as suas ações, o que é que está fazendo, como é que está se agindo nesse movimento. E aí, também estou participando de um grupo também online de... E a gente teve uma chuva de fake news aqui essa semana muito forte em WhatsApp, com grupos de áudios de médicos, de enfermeiros, né? E foi bem forte isso. E aí, a gente juntou um grupo de jornalistas e está fazendo um trabalho de checagem de áudios e de informação local. E está fazendo um trabalho de competência, assim, de informação mais crítica, né? A gente tem que trabalhar esse lado mais da... O que é que está circulando nas redes. Isso me preocupa bastante, porque gera uma ansiedade muito grande nas pessoas e um medo muito forte. E eu acho que a emoção que está batendo mais é o medo, né? Medo de morrer, medo de passar alguma coisa, medo de passar mal e não ter assistência, né? Além de tudo, a gente tem um governo sem bússola, né? Não tem nenhum plano para essa base da pirâmide que a gente tem aqui. Isso me preocupa muito. Porque a gente não tem nenhum plano de renda básica, a gente não tem nada, assim, do ponto de vista emergencial, né? Então, eu sinto essa ansiedade um pouco com isso. Mas também estamos fazendo esse trabalho de rede e é isso. Estou por aqui, em casa. E a Lice? Olá! Tudo bom? Bom dia! Cheguei um pouquinho atrás da questão, cuidando de umas coisas. Para falar como é que as coisas estão aqui. Tá, beleza. Eu estou desde sexta-feira passada dentro de casa, porque quando tiveram a saúde do meu pai é bem frágil. E aí, quando tiveram esses primeiros relatos aqui em João Pessoa de pessoas com coronavírus e tudo mais, a gente achou melhor já se afastar e tudo para resguardar. E está sendo, assim, complicado. Mas eu acho que eu estou um pouco mais afastada disso, porque eu também estou com essa ansiedade também, porque eu estou com a ansiedade do final de período, eu sou aluna de graduação ainda. E aí, estou naquele ritmo bem de final de período mesmo, está meio puxado. Mas está tudo tranquilo, assim. A minha mãe, eu vejo que a minha mãe e tudo, meu pai também, as pessoas da minha família que têm um pouco mais de idade também, elas estão bem ansiosas em relação a isso. É muito diferente do que eu sinto, porque eu temo por eles e tudo, mas não já também que por mim, eu acho. Por conta de toda essa história, do seu grupo de risco e tudo mais, e é bem angustiante, assim, você ficar preocupado pela sua família, você ser a pessoa que está preocupada pelos seus pais agora. Principalmente nos primeiros dias, quando estava todo mundo me levando isso muito a sério, a gente teve que, eu e meu irmão, a gente teve que falar bem, assim, com os meus pais, olha, não dá para vocês ficarem se expondo a isso, vocês dois não podem ficar se expondo a isso. E aí, acho que esses foram os primeiros momentos da minha vida que teve esse momento de inversão, né? Eu cuidar dos meus pais em vez de descuidar eles. E aí, eu vejo muitas pessoas também passando por isso e tudo, tendo os seus conflitos familiares por conta disso. E, para mim, tem sido isso também. Tenho ficado muito preocupada também com a falta de informação que teve nos primeiros dias dessa semana. E o que a pessoa estava fazendo, de jogar muita informação falsa, acelerar esse clima de... É uma certa histeria, sabe? falar que os hospitais estão com caóticos já, sendo que isso não é verdade. E... Muito teria dado a conspiração surgindo também, o pessoal chegando com as histórias de que o governo estava se recusando a testar as pessoas para coronavírus, sendo que, na verdade, vocês só não tinham um sistema para fazer o teste ainda aqui na Paraíba. Então, é isso. Carole, você está? Oi, Eleonora? Joao? Oi, bom dia, gente. Bom dia. É Carole falando. Eu estou com um probleminha com a minha câmera. Eu estava tentando consertar, mas... Não deu certo. Mas aqui, na minha casa, está tranquilo, assim, também. Acho que todo mundo levou a sério. E... Eu acho que... Oi? Enfim, eu tenho tentado me afastar um pouco das notícias também, porque eu acho que a sobrecarga de informação também deixa as pessoas um pouco ansiosas. E eu estou tentando mais... Quando eu não estou trabalhando, eu estou tentando me distrair também, falar com meus amigos, jogar alguma coisa. Enfim, é isso. Eu acho que a minha preocupação maior é principalmente com o que vocês já apontaram aí com... Sobre o governo, né? Tipo, ontem... Ontem mesmo, eu não consegui escapar das notícias e já acordei com ódio por causa daquela... Da medida provisória, né? Que ia basicamente cortar os salários das pessoas por quatro meses. Então, é tipo, outro nível de... Assim, não é uma surpresa para quem sabe que o governo representa uma certa classe, mas de toda forma ainda surpreende pelo nível de crueldade, eu acho. E é isso. Eleonora, você está aí ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Estou, ainda estou tentando ajeitar a câmera aqui, mas aqui também a situação está tranquila. Assim, acho que a minha maior preocupação agora é com família, amigos e parentes que estão na Itália. E... Então, assim, eu fico acompanhando tanto a situação no Brasil quanto na Itália. e aí isso causa uma certa ansiedade mesmo. A gente tem que limitar também a quantidade de notícias que a gente escuta, senão é difícil também dar conta de tudo, principalmente das notícias falsas. E... E é isso. Eu acho que não vou apresentar muito mais porque vocês já falaram basicamente muita coisa, mas... tem alguém mais por falar? João? Bom, acho que Deli deve estar perto, mas em escutar agora mesmo. Pois... Pois, bom, a ideia acho que é tomar também este curso com calma e como uma meditação, no momento do momento de atuar. Aqui, é verdade, na Espanha llevamos confinados já 12 dias e os hospitais, pelo menos em Madrid, estão entrando já em colapso. Estão habilitando os hospitais de campanha. Donde se fez uma grande distribuição de arte em março, agora se tornou em um hospital que é sinistro, não é? Sinistro, sabe? É um grande galpão gigantesco, todo com camas e o discurso aqui, apesar de ter um governo de esquerda, é um discurso de guerra, com os militares falando, o estado de sitio, e há um debate sobre a questão social que está de fundo, se as empresas vão poder fazer despidos ou não, se vai vir a ter uma renda básica, se vai haver uma moratória dos alugueres, mas é um latente, já uma meia luta de clases, só que a diferença do ano de crise de 2011, 2008-2011, agora não dá para ocupar as praças, então o momento de metamorfose do mundo é um momento que pegou todo o mundo completamente desorientado, então eu tinha muitas dúvidas, se realmente fazer o curso nessas condições tinha sentido, mas foi um pouco também resposta a vocês, porque alguns de vocês perguntaram se o curso vai acontecer ou não, e eu também pela própria temática, acho que tinha sentido, não tinha sentido, porque realmente o curso planteava a olhar esta escala do planeta, então vamos tomarmos uma meditação que seja meio curativa e que faça nos ficar menos ansiosos do que alguns já estamos, e compartilhar, e bom, então a ideia da arquitetura ambiental, de pensar as questões da terra, vem de um momento quando a Greta Thunberg, que estava liderando todo o momento de Fridays for the Future e paralelos com a Rebellion, ela vai um discurso de Davos, ela é convidada a Davos com 16 anos, ela fará muito claramente que a nossa casa está arder e a brigada anti-incendio está sendo desmantelada, não? Claro, como estábamos falando, quemadas e desmantelamento crescentes na Amazonia, no Brasil, o desenvolvimento de barraches, mortes de rios, fogos também todo o sudeste asiático, enfim, então, desde o muito visto da arquitetura, era mudar a escala da casa, não? Que sentido tem pensar em casas na escala mais menor, se a casa grande é a que está sendo destruída, não? Então, refletir sobre isso a um nível mais teórico, não? que formas de produção de conhecimento nos podem ajudar que sejam basadas em um pensamento que seja transdisciplinar, não? Que seja decolonial, que tenha foco na co-dependência das formas de vida dos sistemas da Terra, não? E também, assim como visões alternativas do mundo, não? E, então, o curso propõe virar a essa escala mais planetária e, então, compartilhar uma série de leituras e filmes que tenha um leque amplo de textos e de vozes, não? Desde pensamento indígena, como estamos começando com Crenac, até ativismo estudos da ciência, pensamento feminista, ecologia política e um campo novo que é um pouco abrangente de toda essa discussão que é o que chamam de humanidades ambientais. Então, para hoje, a ideia era começar com dois materiais muito diversos, por uma parte o livro de Crenac, que é um livro bem cortinho. Todo mundo, todo mundo leu? Eu consegui ler. E depois, ah, não todo mundo leu, não? E depois, o ensaio visual de Into Eternity, que são 80 minutos, não sei se a gente, porque vi dois dias atrás, não sei quem conseguiu assistir. Alguém conseguiu assistir? Sou Janaina. Bom, então vamos começar para a próxima semana. E um pouco curso também, desde um ponto de vista também de ateliê, de estúdio, que aí Alice sabe um pouco o que foram meus cursos. Eu consegui ler. Quem não leu o livro de Crenac? Bom, vamos fazer uma discussão igualmente sobre o livro, não? Então, o que eu tento fazer nos cursos na UFPB é trazer uma série de autores que não têm sido leídos antes na arquitetura, realmente autores bastante novos, e a partir daí também fazer um pouco um trabalho que seja um trabalho mais de desenho e de ateliê, ou seja, é um trabalho que lleve uns produtos que não são somente texto, que sejam uns produtos visuais e que estem entre as ciências e as artes, não? Por isso fizemos a cartografia dos rios e corais em outras disciplinas e um pouco a ideia é de trabalhar de maneira interdisciplinar. Vamos ver neste formato online como podemos fazer isso, sabes? Que vai ser bem mais difícil, porque a ideia era fazer o curso no TSE, nessa sala de tribunal de contas do Estado que estava bem equipada, então isso não sei como vai rolar, mas a ideia é produzir alguma coisa, produzir alguma coisa. E também a ideia também é que este curso também, se queremos, reaia também a situação atual de o que está acontecendo com a pandemia global, não? Porque realmente todos os autores que já estavam na bibliografia são os que estavam pensando o escenario atual, o escenario antes do coronavirus e o escenario atual, não? Então, pensar essa coisa do fim do mundo como uma categoria política de pensamento e de acção. Então, para o segundo dia, as leituras para o segundo dia, vão ser um livro que se chama O arte de viver em um planeta dañado, editado por Ana Sim, e depois uns vídeos de Dona Haraway. E para o terceiro dia, o livro de A Mundo por Vir, também, com um título bem profético, que escreve em Viveros de Castro e de Varadanovski, já nos anos atrás, quando organizam o Rio de Janeiro, organizam uma conferência que se chama Os Mil Nomes de Gaia, que também, que é uma crítica desde o Brasil, e um pouco desde a perspectiva mais sur e ameríndia, uma crítica antropoceno, e nesse dia também três, adicionei também a Eliane Brum, que é também a grande periodista e escritora brasileira agora, que está desde Amazonia, declarando como centro do mundo, e está escrevendo um tipo de texto entre literatura e jornalismo, e inclui uma entrevista que ela dá para fluxo, que é como uma hora e vinte. Esos são como os três primeiros dias. Para o dia quarto e quinto, a ideia é deixar o poragor aberto para ver se queremos trabalhar a questão da Covid-19, pensar a pandemia. Tenho outras ideias já de textos, mas isso um pouco o deixamos aberto. Então, vou combinar como uma literatura científica que é, digamos, internacional, em inglês, de países mais coloniais, com uma literatura também que é mais de colonial e que tem base brasileira. Então, a ideia é que isso seja balanceado. E como veis, também tem muitas mulheres aí como autoras. Tem quase mais mulheres que homens na bibliografia. Então, acho que estamos... É também uma das críticas que se faz na produção de conhecimento, que sempre é uma produção de conhecimento com base ocidental, europeia, patriarcal, e demais. Então, a ideia de este curso é realmente de maneira natural. Ha saído assim. Tenemos indígenas que são filósofos, temos feministas que escrevem sobre tecnociência, temos antropólogos brasileiros que são filósofos e jornalistas brasileiros que se estão tornando grandes... Para mim, os que estão fazendo os grandes relatos do mundo. Não sei se vocês leram a crónica que Leane Brun faz desde o centro ao fim do mundo, quando ele faz o viagem em barco desde Greenpeace, Antártida. Esses são agora mesmo outros relatos mais poderosos para entender o que está acontecendo no mundo. Então, como veis, é um curso realmente que poderia estar na arquitetura, mas poderia estar em qualquer disciplina. É um pouco como dar um passo lateral e ver que ir para pensarmos que temos que ler, que autores temos que ler, que temos que pensar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é produzir ao final, se conseguimos, um produto que tenha um nível de diseño também, que é o que vocês sabem fazer utilizando os linguagens e os conhecimentos da arquitetura mais, hackeando esses conhecimentos. A ideia é como mudando completamente o referencial teórico a um referencial teórico que é de agora, porque agora acho que seria muito discutido qual é a teoria da arquitetura agora necessária em um contexto de coronavírus, em um contexto de rompimento de barra Aches. Digamos que toda a literatura da modernidade que ainda se segue ensinando em muitas escolas de arquitetura já não é muito adequada a um planeta que, como Fácil Rebeck, que é entrado em uma metamorfose muito rápida. Muito rápida. E, nesse sentido, a própria escola da cidade estava organizando um seminário que foi cancelado pelo coronavirus que se titulou Projetos Pladiários ao fim do mundo. E eles me basearam no livro de Crenac e era desde arquitetura repensar com a produção de conhecimento na arquitetura com ateliers a partir do pensamento indígena. Então, digamos, há também uma metamorfose na produção de conhecimento que este curso tenta, digamos, surfar aí. Então, os autores são bastante, quizás, não sejam muito familiares para alguns de vocês. Não sei quem lheu, Dona Haraway, Ana Sin, alguns desses autores não estão traducidos ainda em português, também tem esse problema. Mas acho que estamos como estamos mitad português e mitad inglês, acho que pode rolar bem. Bom, estou um pouco, sempre la mostro que é um pouco o marco de minha estratégia assim, hoja de ruta como professor visitante, os temas que eu quisite trazer na UFBB, que atraviesan todas as disciplinas, trabalhar com esse marco teórico do antropoceno, com cartografia, também trabalhar na escala local e também não é que ser que há esse mundo também digital que, como estamos vendo agora com o coronavirus, se veis as medidas que estão tomando em Singapur, em Taiwan, como a resposta usando o Big Data ou não, usando a violência eletrônica ou não, a caminhada completamente de Europa a Asia. Europa tem proteção de dados dos cidadãos, então as medidas que se podem tomar com respeito a pandemia são totalmente diferentes. Então, esse lado mais invisível de como uma metamorfose do mundo também é a importância cada vez maior da dimensão digital. Então, em todos os cursos tentamos combinar todas essas de uma maneira muito flexível todos esses âmbitos. E, então, para hoje, a ideia para hoje é fazer uma apresentação mais teórica do marco teórico do Antropoceno, também com suas indagações críticas. Podemos ter esse debate a partir do livro de Krenak, que é uma própria crítica do Antropoceno, e depois apresentar alguns casos de estudo de estes fins do mundo e como tratá-los a nível epistemológico, a nível de pesquisa. E vou apresentar minha própria pesquisa de Fukushima, depois do que trabalhamos no curso de projetos sobre Mariana, a resposta ao desastre de San Marco, e depois o trabalho que fizemos sobre o Iope Soa, que foi abordar o problema da ameaça sobre os rios e corais. E depois apresentamos a próxima aula. Eu gosto muito de vídeos, então vamos para a Antropoceno vamos começar ilustrando com... Este vídeo que já parece de outro mundo, este vídeo foi producido para Rio Más 20 e para os Jogos Olímpicos de Londres. E tem que... quantos anos é? Tem oito anos já e parece que ha passado uma eternidade desse tipo de narrativa. Obrigado. 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 Fábio, esse vídeo tem som, porque o som não está saindo, não. Ah, não está saindo? Ah, chique. Um momento. Porque o som é fundamental. Vale, vou tentar. Você sabe como fazer para que salga o som? Olha, era para estar saindo, não sei, não consigo identificar o erro. Se você tiver um microfonezinho externo, pode ser que funcione. Ele está publicado em algum site, porque você pode mandar o link, a gente assiste cada um no seu computador. Vale, só um pouquinho, a ver se agora funciona. Agora? Agora? Não. Não? Não, ainda não. Vale, só te esqueci, eu encontro... Pablo, dá uma olhada na configuração aí do Zoom, vê se tem alguma coisa para habilitar o som de página compartilhada. Ah, é o seguinte, tu tem que clicar, tá vendo onde tem o ícone do microfone e aí tem uma seta apontando para cima? Pablo? Sim, sim. Ah, sim. Aí tu clica nessa seta e aí ele vai te dar algumas opções. Aí vê se está configurado para a same as system. lá no Zoom. Que este é todo sem as system. Está todo sem as system. Agora sim. Ok. Agora? Não. Não? Pois estão sem as system. Será que tenho que... Tenta... Tenta ir ali. Deixa eu ver. Vai. Re iniciaste aí, você? Dá o play, dá o play. Dá o play, tenta ir, tenta ir para ver se foi. Os dois têm que estar no same as system. Tá, eu já botei aqui. Vê se funciona agora. Agora? Sim, agora está funcionando. Agora foi. Que bom, obrigado. É a história de como uma espécie mudou um planeta. O último capítulo da nossa história começa em Inglaterra 250 anos atrás. Fueuído por coel, depois de óleo, apareceram várias invenções brilhantes. Eles ignemiram a revolução industrial, que spread como fogo through Europe, through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the great acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity, never have so many had so much. Yet 1 billion are now furnished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage three quarters of all over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and the sea is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. The Anthropocene is probably the greatest of the scientists' consciousness. Can we hear it now? Are we seeing? Can we hear it? Can we hear it? Well, it would have changed a lot. It would have started. You start talking about the coronavirus in the 19th century, when the maritime traffic, terrestrial, air, has reduced the CO2, the mega-dentons, Seria bem interessante ver uma visualização agora de como a pandemia está fazendo, por exemplo, que o impacto ambiental seja muito menor. Mas, bom, o antropoceno é isso, é o grande relato científico e cultural da contemporaneidade. E a ideia proposta pelos geofísicos de que temos entrado numa nova época geológica, onde o impacto da atividade humana no planeta ha chegado a desviar ao planeta da variabilidade natural, com graves consequências. E o sufijo seno no griego significa agora e antropoceno, era geológica dos humanos. E o termo foi proposto oficialmente no ano 2000 pelo limnólogo Eugene Stormer, que era um cientifico especializado em diatomeas, que é um tipo de alga de água doce. E ele investigava as condições para esse tipo de alga nos grandes lagos da América do Norte. E estava observando como os ecosistemas se estavam antropocicando cada vez mais. Mais foi o químico atmosférico da Holanda, o Paul Krutzen, que foi o Premio Nobel de Química no ano 95. pelo seu estudo sobre a formação e descomposição do sono atmosférico, ele que fez o termo muito popular. E Krutzen é um cara bem interessante. Foi um judeu que viviu o holocausto nazi, e que nos anos 80 foi uma pessoa fundamental para alertar sobre o perigo de um invierno nuclear. Aqui vocês são muito jovens, igual a Priscila se lembra. Mas nos anos 80, na cúspide da Guerra Fria, havia uma ameaça de uma guerra nuclear. E Krutzen estudou os efectos que teria uma guerra nuclear na atmosfera. E chegaram à conclusão de que iria morrer muita mais gente pela fome causada pela destruição da agricultura depois de um invierno nuclear, que inclusive pelas próprias explosões dos misiros nucleares. Então, em plena escala nuclear da Guerra Fria, os estudos de Krutzen foram fundamentais para que a União Soviética e Estados Unidos reducissem seu arsenal de misiros balísticos. Hiciam acordos que consideram parcialmente evitar a guerra nuclear. Então, estamos falando de um cientifico, Paul Krutzen, de uma relevância extraordinária. E o que fala a história é que Krutzen estava assistindo a uma conferência da Comissão Internacional de Estatigrafia e que depois de escutar a todos os conferenciantes repitindo uma outra vez Holoceno, 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 Holoceno. Krutzen se levantou indignado e falou «Señores, já não estamos no Holoceno, estamos no Antropoceno». E Antropoceno señala uma terra onde a atmosfera tem sido danificada pela quema de billões de toneladas de combustíveis fósiles, onde a actividade humana emite mais partículas sólidas na atmosfera que os vulcanos. De 250 partículas sólidas por metro cúbico a principios do siglo XX, temos passado a mais de 400 partículas sólidas já dois anos atrás, onde o clima é cada vez mais extremo e impredecible, com escenarios de subida de temperaturas medias de até mais de 4 grados. Onde tem desertificação crescente, como vemos aqui o exemplo do Mar de Aral, que era o quarto mais grande do mundo e que agora, já que assim não existe, depois de que nos anos 60 os ríos se dividieran para o tipo de algodão, e também temos os ríos que regulam grandes as pesquisas de Cristiana e Costa do UPPB, estão vendo também o impacto que tem o turismo nos corais do Iopessoa. Masas de gelo sendo reducidas e o nível de mar em ascensão. O Ártico não era navegável, não era operável. Já sim, estamos vendo também como a exploração comercial do Ártico vai ter mais consequências. E estamos também no que alguns cientistas falam de que é a sexta extinção masiva de especies. A biosfera está sendo empobrecida, permeada pelos produtos químicos, os plásticos, os radionucleidos. Existem estas espécies de plataformas e as ilhas gigantescas no Pacífico do Plástico. E basicamente o que está acontecendo é que desde o leito dos océanos e as forças avisáveis até os límites da atmosfera já se encontram rastros humanos. Digamos, toda a natureza agora já é antropocêntrica. Já não tem nenhum vale, nenhuma zona perdida no Himalaya onde você não pode medir rastros do impacto humano. Então, essa extinção que no século XIX e XX era muito clara entre natureza e cultura já desaparece. E tem esses dois estudiosos do antropocêntrico, Gavney e Stephen, que propuseram esta equação que, de maneira bem simples, define muito bem o que estamos falando. É a derivada das mudanças do sistema Terra em função do tempo. Então, as forças dominantes influem na taxa de cambio do sistema Terra, han sido astronômicas, que é a variable A, geofísicas, e depois as dinâmicas internas. E isto, e isto foi de maneira mais ou menos estável durante 4 bilhões de anos, mais nos últimos aproximadamente 40 anos, essas forças anteriores começam a tender a zero frente a influência humana que comentamos anteriormente. Então, as asções antropogênicas han impulsado taxas de mudança excepcionalmente rápidas. Digamos, a derivada do sistema Terra em função do tempo agora é uma função da atividade humana quando as forças astrofísicas, astronômicas, geofísicas e internas tiendem a zero. E aqui, como uma tentativa de também de armar se a antropogênica de chegar a derivar em um estado mais estável. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que até 10, 12 mil anos, o clima da Terra, quando aconteceu a última glaciación, entramos em uma fase de clima estável que durou 10 mil anos, que permitiu a agricultura, o crescimento das cidades e agora entramos em uma fase de grande inestabilidade. e, então, nesta linha aparecem vários estudos, por exemplo, dos límites ecológicos do funcionamento do planeta frente à exploração dos recursos naturais e os impactos gerados pelo ser humano. Este é um estudo de referência do Centro de Resiliencia da Universidade de Estocolmo, que identificaram nove processos chave considerados, ou seja, nove processos chave nos ecossistemas terrestres que determinam os límites planetários para estabelecer um espaço seguro para a humanidade. Básicamente, são os valores máximos que a actividade humana não deve traslidir para evitar cambios ambientais globales catastróficos. A mudança climática, os cambios na integridade da biosfera, como a pérdida da biodiversidade, a redução do ozono, a ACIC, a acidificação dos océanos, alteração dos ciclos bioquímicos, como o fósforo e o nitrógeno, as mudanças no uso da terra, como a deforestação, os usos, os usos de água doce, a emissão de aerosoles na atmosfera, partículas microscópicas que afetam o clima, e pelo último, a introdução de novas entidades criadas pelos humanos como organismos sintéticos contaminantes, materiales radioactivos, nanomateriales e microplásticos. Então, quatro de esses límites já foram sobrepasados em 2015. Ambulância climática, integrada da biosfera, os ciclos do fósforo e nitrógeno e os cambios nos sistemas do uso da terra. Então, o antropoceno é principalmente um conceito geológico, geológico, e o tempo geológico. Isso añade a escala oficial do tempo geológico que determina a Comissão Internacional de Estatigrafia, que divide a história da terra dos 4,5 mil milhões de anos em eões, eras, períodos, épocas e idades. Então, nesta geocronologia, o antropoceno estaria lá em cima, em cima do oceno, dentro de um período quaternário, que a sua vez está na era cenozoica. O sea, que basicamente para mudar de uma época a outra, são os registros que tem nas camadas da terra que tem que aparecer em toda a superficie terrestre. E o que é muito singular é que se muda de época geológica no tempo presente. Isso nunca tinha acontecido. Sempre os geólogos estudavam o passado, então, que se muda de época geológica no tempo presente tem as consequências filosóficas de muito amplo espectro. E esses rastros que pesquizam os geólogos são, por exemplo, estes que se chamam tecnofósiles. São fósiles de origem antropogênico. Isso é a costa de Bilbao e essas espécies de materiales de roxas são, em realidade, uma mistura de plástico e lixo da indústria siderúrgica. No tempo da industrialização de Bilbao. Então, quando biológica conseguimos interferir na geologia do planeta, mas sim as forças industriais. Então, eu coloco as evoluções industriais como a criação dessa grande máquina de mudança geológica. Mas o que é interessante também do antropogênico desde um ponto de vista nerd, nerd de ciência da Terra, é que para você mudar de uma época a outra, tem que achar evidências em todo o planeta de uma mudança, mas que se pudam registrar, que você pudam achar rastros. Isso é o que chamam os geólogos, o golden spike. Tem que haver um estrato de origem humano que apareça em toda a superfície da Terra. Então, aí não é uma questão filosófica ou política de entender a revolução industrial, mas você tem que poder medir isso com instrumental em toda a Terra. Por exemplo, quando se encontrou os fósseis de dinosaurios, se viu que havia acontecido uma extinção masiva de especies, e foi uma das grandes extinções masivas depois do Jurássico, porque encontraram que havia um estrato onde apareciam fósseis de um tipo de animal que depois já não existiu. a parte nerd que também é muito mais do antropoceno é como estudiar as últimas décadas e séculos buscando realmente qual é o maior golden spike, qual é esse extrato de origem humano que aparece em toda a superfície da Terra. Então, qual seria esse momento? Eu acho oi, dá pra ouvir? Dá. Eu acho que com os testes das bombas atômicas, eu acho que com a explosão dos elementos radioativos, eu acho que começa a era do antropoceno ali, com essa interferência radioativa assim. Eu acho que em 1950 com a Anteproteca e oito eu não sei. Estou chutando. Exatamente. Exatamente. Digamos, o início da Aérea Nuclear e depois também o que se chamou a partir dos anos de 1950 a grande aceleração, são os dois fenômenos que te deixaram evidências, rastros permanentes que podem ser medidos em qualquer canto do planeta. Inclusive nos dientes dos mamíferos, digamos. Todos os mamíferos que vivieron depois do ano 45 tinham radionucleides na sua própria composição que não existiam antes da bomba atômica, como Estroncio 90. Então, é muito doido, mas realmente é a busca de esses rastros quando aparecem toda a superfície você tem as provas para poder em uma conferência de esta que há uma nova época geológica. então, isso é o que está encontrando agora, que se você vai a qualquer canto do planeta você encontra microplásticos, radionucleides, todos de origem humana. E esse foi esse primeiro momento do ano 45, da detonação da bomba da bomba Trinity baseada em uranio, que foi também o resultado do maior projeto industrial da história, que foi o Projeto Manhattan. e esse é o lugar do teste, e foi também como um momento onde na história da Terra, os humanos começam a fazer experimentos a escala 1 a 1, e foi tão, digamos, tão transformador essa é a era nuclear e os primeiros testes atômicos que se tiveram que novos elementos químicos na química e surgiram novos minerales, como por exemplo essa trinitita, que é um tipo de roca, que é o resultado da fusão da arena do deserto com as altíssimas temperaturas da detonação da bomba. Ivo, quantas bombas foram detonadas no século XX? No mundo inteiro. Alguém tem alguma hipótese? eu já tive essa aula, eu não posso soprar não, porque se não é... bom, bom, isso continua... não é conhecida, mas realmente foram detonadas em 1053 bombas atômicas entre 1955 e ano 98 então isso são esses astros de radio que foram distribuídos por as correntes de Arca e depois o outro as outras evidências medíveis do Antropoceno é aquilo que se chama a grande aceleração que se refere ao conjunto dos impactos da atividade humana a escala global que se disparam exponencialmente a partir da mitad do siglo XX e são todas essas gráficas em curva de palo de stick de hockey duplicação da população mundial emissões de carbono extinção de especies grandes momentos de terras mas também aumento do turismo da pesca da deforestação produção a grande escala de cemento plásticos, metais se veis tudo se dispara a partir aproximadamente do ano 50 tanto nos das variáveis que têm que ver com o sistema Terra tanto nas variáveis que são de tipo socioeconômico e aí vamos também a o que estava conversando já Alice que Antropoceno surge como um conceito muito o hegemônico pero que se ve que alguns autores veem que não é meramente descriptivo sino que se vai tratar de um imaginário social em construção que ha superado sua categorização prevista e cujos parâmetros delimitan formas de pensar o mundo além do debate somente dos geofísicos não não vai ser uma discussão só no âmbito da estatigrafia porque o Antropoceno designa uma nova experiência da temporalidade na qual a diferença de magnitude entre a escala da história humana e as escalas de tempo da biologia e a geofísica disminuíe drásticamente quase até revertirse vemos que o ambiente físico e biótico está agora cambiando mais rápido que a sociedade e o futuro próximo se convierte pelo tanto em cada vez mais impredecible e sinistro então o Antropoceno se torna um machismo não a definição original sino uma incógnita uma discussão que plantea novas e bellas questões sobre a vida no planeta e que pode levar a evolucionar em direções completamente impredecibles então o Antropoceno já não como conceito popular político é um termo que está muito contestado e aí existe todo um debate todo um debate acadêmico onde esses diferentes senos se han convertido em um gênero em si mesmo digamos esse sufillo seno a rosa época do agora prolifera mil nomes capitaloceno angloceno tecnoceno misantropoceno economiceno autonomiceno imagina tem algum artista que copilou e tem cientos de nomes então uma das principais críticas antropoceno antropoceno como termino cultural sugere que o problema do antropoceno precisamente é que evita nominar o sistema evita nominar o capitalismo então dessa maneira naturaliza uma formação histórica e política específica que é o capitalismo como o único modo de produção e reprodução da vida humana e aí tem essa célebre quote de Frederic Jameson que fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo vamos ver agora com a crise do COP19 que acontece parece que o capitalismo chegou a ser coexistível com a Terra e tem um autor principal que é Jason Moore e basicamente a ideia do capitalismo é as alterações que han suposto a mudança da época geológica da Terra são hábito do capital e não dos humanos como uma espécie indiferenciada tal e como se tem a narrativa dominante entre os geofísicos a ideia é que o colonialismo o extractivismo e o poder das corporações digamos uma parte específica de antropos não toda a espécie humana tem sido quem causou a destrução que o termo señala então digamos os indios da Amazonia ou um cambezinho de agricultura familiar tem contribuído a emissão de partículas sólidas na atmosfera na mesma medida que por exemplo os propietários da Exxon na Chevron etc então já tem uns estudos que señalan que há 90 grandes corporações que as olas têm sido responsáveis de dois terços das emissões globales de carbono 90 corporações e outra outra autora que nos gusta mais que argumenta que antropoceno e capitaloceno são historias grandes mas não suficientemente grandes que precisamos outras maneiras de pensar e é a teórica da teórica da teórica feminista Dona Haraway que ela propõe uma ideia completamente específica que sente por dentro de Antropos e da área da capital e propõe esse nome do catuluceno e é uma palavra que não é muito fácil de pronunciar e realmente não se define o mesmo conjunto de fenômenos que o antropoceno e capitaloceno que é algo completamente diferente porque para Haraway o problema do antropoceno como um imaginário público é que tem o risco de alimentar historias que são demasiado convencionales e prontas para o consumo então tem que problematizar o antropoceno e é também parte da crítica de utilizar a figura de antropos porque antropos no grego é literalmente aquele homem branco que mira para o céu então inclui exclui mulher criança estrangeiro e depois mantém essa separação hierárquica entre a espécie humana e o resto da biosfera então o que ela propõe é que temos que passar a outro modo de pensamento em que pensemos e actuemos onde os autores não somos os humanos tem que superar um problema metodológico de começo que é o excepcionalismo humano então ela entra nessa conversação do antropoceno de uma maneira muito radical e com muito sucesso já tinha feito isso nos anos 70 com a figura do ciborque não sei também se aqui alguns familiares como dona Harwin nos anos 70 introduzindo também no tradicionais politizando a figura do ciborque como os binarismos que existem entre homem e mulher humano e máquina humano e animal então é como uma autora que tem um pensamento muito radical nos anos 70 e que cada vez é mais contemporâneo para pensar todo o pensamento para pensar toda a questão de multiespecies etc e ela também tem outra particularidade que ela sendo acadêmica onde ela aprende é da fisição científica e da fisição científica e dos indígenas então ela faz a sua teoría a partir de ler fisição científica feita por mulheres fisição científica feita por população de color então ela fala que temos que entrelazarnos entre e para poder visualizar um futuro mais vivível para humanos e para outras criaturas em um planeta danificado mas que ainda não têm sido assassinados então tudo o que está acontecendo é a gente que está falando que com o coronavirus parece que vivemos em um mundo de decisão científica autoras como esta já falam disso desde façados que isso está tudo muito entrelazado e tem que pensar um tipo de teoría que trabalha com esses dois mundos entrelazados e outra coisa também particular da dona Haraway desse ecotecno feminismo é que ela fala de viver de viver com o problema que é que temos de formação de racionalidade e de parentesco a partir de da dependência entre as especiais partindo também de que incluso nosso ADN agora todos aqui somos resultado da interpelación entre especies temos ADN de bacterias de virus então em vez de ter como o inimigo agora o que está sucedendo com esta pandemia tem que pensar de uma maneira mais holística de como se pode viver entre as especies e está muito influenciada pelo pensamento de Lynn Margulis que desenvolveu toda essa ideia da simpoiesis e de posíveis livros para seguir leíndo no curso este é o livro do show do antropoceno e é a história de nós onde tem dois historiadores franceses que oferecem uma crítica à ideia do antropoceno político e é um ensaio que está muito documentado que combina elementos de história ambiental histórias da ciência história tecnologia história económica e das ideias cubriendo muitos casos no Reino Unido Norte América França Alemanha então eles disecionam muitas ideias que têm sido aceitadas como a consciência ambiental industrialismo tensões energéticas e uma das conclusões do livro consiste em explicar o rol militar na destruição do medio ambiente e señala que o principal emisor histórico de carbono na atmosfera tem sido o exercício dos Estados Unidos outra proposta de bibliografia é esta de arte no antropoceno que ofrece um ângulo na conversa a partir da premisa de que a nova biológica é necessariamente um evento estético aqui os que participam são artistas curadores teóricos e activistas que exploram a relação do arte contemporâneo com a crise ecológica como a ideia de que a arte tenha a capacidade de indagar aquilo que nos hemos convertido na natureza e humanos no antropoceno como nos afecta a experiência sensível do desastre chamando a cuestión sobre questões antes não consideradas outra autora também muito importante é Isabel Stengers que ela é química e filósofa e trabalha sobre todo sobre a mudança climática e para ela não importa o anúncio do desastre que todo o mundo sabe sino o sentido e a maneira em que novas sensibilidades rebeldes ante este destino catastrófico posan em Metier e o livro é uma crítica à tecnocracia neoliberal e ao progresso como crescimento económico desigual e irresponsável e ela estuda por exemplo o caso para pensar o mundo actual a catástrofe do huracán Catrin em Nova Orleans e a resposta das autoridades como um símbolo do barbarismo que vem Outro livro também Molecular Red Theory for the Anthropocene que está este é muito original porque crítica pero estudando as implicaciones do termo a partir da história dos dois impérios atômicos da Guerra Fría Estados Unidos e a União Soviética e ele especula como a caída da União Soviética prefigura a próxima caída dos Estados Unidos Vamos com o tempo E depois desse livro que vamos a propor para a próxima aula de Devorada Noski de Viveiros de Castro que publica em 2014 e que é como um ensaio que explora os discursos actuais do antropoceno em relação ao fim do mundo e os autores señalizam que esses experimentos mentais está a fascinação por uma aventura antropológica ocidental tanto pelo declive o mundo sem nós como a superação dos limites do corpo físico como a tecnologia nos seja o mundo e eles contrapõen a formulação do antropoceno com cosmovisões e culturas espaciotemporais que provienen dos registros dos povos ameríndios então seu livro propõe uma tentativa de invenção de uma mitologia pluralista adequada no seu presente que está destinada a radicalizar os debates sobre a mudança climática e plantear a importância das internações ao término desde o sul desde o Brasil e essa última contribuição Ideate para a Fin do Mundo que saiu este ano que é basada nas palestras de de Crenat e aí eu comecei a escutar vocês como foi a leitura do livro que vocês acharam Alô? Sim eu só queria comentar uma coisa que na hora que vocês estavam falando da dona Haraway das considerações que ela fez sobre o antropoceno me lembrou muito o que eu tinha lido nesse livro do Crenat não sei se realmente tem a ver mas como eu não li a dona Haraway ainda mas falando da separação entre espécie humana e biosfera ele ele fala realmente que tem como se tivesse dois tipos de humanidade a humanidade que vive uma extração civilizatória que seria separando da natureza vivendo quase alienado e uma sub-humanidade que vive mais ancorada na natureza que são aqueles que vivem nas bordas do planeta e aí também essa questão de que qual seria a humanidade o antropoceno que se limita apenas ao homem branco ou também inclui todos os outros grupos sociais que ficam tradicionalmente marginalizados aí me lembrou muito dessa distinção que ele fala no livro sobre o que seria essa humanidade como se poderia generalizar de alguma maneira ou não vai aí tem uma parte do livro que ele fala vamos pensar no espaço não como lugar confinado mas como cosmos onde a gente pode despancar paraquedas coloridas no momento atual de estar estando todos confinados é como meio profético na primeira semana de confinamento na España não sei lá no Brasil mas todo mundo saía nos balcones fazia música desde os balcones essa ideia dos parquedas coloridos realmente rolou durante ainda está rolando há como momento que se aplaude que há aplausos para o pessoal sanitario mas ficou essa frase bem profética agora quais vão ser os parquedas neste contexto de confinamento alguém quer mais fazer um comentário sobre a leitura do Brenard eu gostei bastante do livro a não sei se estava completo o meu foi até página 30 e alguma coisa principalmente quando ele fala sobre o consumo tudo vira mercadoria e eu estava até pensando nisso quando ele fala mesmo do turismo hoje em dia a gente viaja e você quer fazer um passeio simples e termina sendo tudo mercadoria parece aquele monte de gente ao redor querendo consumir seu dinheiro e fazer toda aquela paisagem transformar mercadoria e sobre a questão do sustentável quando ele faz a crítica de realmente é sustentável e hoje a gente vê muita divulgação de projetos de tudo e quando você vê é uma solução perdida naquele empreendimento e está ali divulgando que é sustentável até mesmo com esse momento que a gente está vivendo aqui em casa a gente tem muita preocupação com isso de consumo é realmente a gente precisa daquilo porque a gente está comprando ou é porque tem que comprar porque todo mundo tem e foi a correria no supermercado todo mundo estocando comida e meu esposo contra e eu também a gente não estava a favor de correr para estocar a gente iria fazer como a gente sempre faz quando precisasse iria fazer e aí eu fui muito criticada minha mãe mesmo achou isso aí um absurdo porque eu grávida vou ficar sem comida e tinha que fazer isso porque todo mundo estava fazendo e essa alienação que a gente está vivendo parece que as regras são impostas e se você não for junto de todo mundo você aí tem algum problema até mesmo o consumo do dia a dia a tecnologia como é que ela está influenciando eu gosto quando o autor ele também fala da tecnologia no vídeo as avós o pessoal ensinando ao filho a dar beijo no celular e assim as relações estão sendo perdidas e ele é muito interessante eu nunca é muito fora da minha realidade de estudo eu estudo conforto térmico e essa disciplina ela está me mostrando assim algumas coisas super legais que eu não não costumo ler sobre esse assunto acho que acabo meio que entrando no meu universo de pesquisa e tentando adentrar em tudo que é possível naquela temática e ele me fez abrir e realmente me perguntar será que eu tenho que realmente ser assim esse consumo todo até o pessoal acha estranho aqui em casa porque a gente só compra o que é preciso então já quando eu vejo o pessoal da minha família não tem tem 20 pares de sapato porque para cada ocasião cada tipo de roupa tem uma coisa então assim a gente está vivendo um momento muito de tudo mercadoria como ele mesmo fala e eu fico muito preocupada porque cada vez mais isso está sendo passado também para as gerações futuras as crianças como ele também fala no vídeo já estamos ensinando elas a ir pelo mesmo caminho então eu gostei bastante não consegui ver os outros os outros vídeos que você colocou só tinha visto só o dele e a leitura mas foi bem legal não é muito minha área de estudo mas achei que foi bem bem assim é interessante para você repensar algumas coisas e acho que vale demais aí a leitura do restante acho que o meu só foi até página 30 e alguma coisa e aí vou procurar depois o restante e você Miriam estava mudo oi sim achei muito interessante o livro também como o Diana falou e a parte que eu mais gostei que ali fala é que o ser humano ele vamos dizer ele se acha Deus ele não fala isso não ele esquece que ele é uma parte de toda a natureza ele é um elemento disso e aí quando você mostrou o gráfico agora dos animais os gráficos dos animais que morreram que estão sempre crescendo me lembra muito esses gráficos que a gente está vendo hoje essa semana que é os humanos morrendo com a pandemia e aí me lembra nós estamos dentro desses animais nós tentamos resistir como ele fala a esse esse mundo e os indígenas eles têm essa capacidade ou aquelas pessoas que estão mais conectadas à natureza tem mais essa capacidade de resistência e outra parte que eu que eu relacionei com o vídeo que você mostrou daquela da Finlândia eu nunca tinha ouvido falar nunca imaginei que estava sendo construído uma coisa desse tamanho desse então eu achei muito louco porque em vez de a gente tentar ir pelos caminhos mais simples a gente está usando uma energia nuclear está construindo um depósito de resíduos de energia nuclear que vai durar cem mil anos na Terra então o impacto do ser humano ao longo do tempo é muito é muito impactante é muito forte porque você como a gente está construindo uma coisa que a gente nunca não vai ver vai deixar então ele fala no vídeo de será que a gente deve indicar que existe esse negócio aqui ou não indicar colocar uma sinalização porque se daqui a cem mil anos as pessoas não falam essa mesma língua não conseguem entender o que é aquilo ali e vão escavar uma coisa que está no subsolo e o que que isso vai gerar os resíduos radioativos então acho que para mim a reflexão mais foi essa de que nós somos uma parte de toda essa natureza e a gente está colocando um impacto muito grande para todas as espécies para todo o planeta esquecendo que a gente também é muito vulnerável e a gente pode morrer do mesmo jeito que todas as espécies e sumir desse planeta Alisa você quer fazer uma contribuição? Sim eu acho que eu tenho mais para apontar alguns ganchos das coisas que vocês já comentaram que tipo eu associo o primeiro é a similaridade e a necessidade de você começar a entender que esses debates todos eles não são isolados eles não são exatamente novos é tipo uma grande congregação de ideias que já estão circulando há algum tempo porque eu acho que ajuda a gente a tirar um pouco da cabeça que isso é uma coisa completamente utópica ou distópica ou é completamente novo e quando você consegue fazer pontos inteiros do conhecimento eu acho que enfim você acabou criando possibilidades de amadurecimento maior e de criar discursos com maior coerência então tipo quando no livro que eu não é que falar dessa história de os paraqueles coloridos da importância de a gente entender que o mundo pode ser feito da forma como a gente quer que ele seja feito me lembra muito do livro que eu estava lendo durante a tua disciplina sendo comum de uma pessoa do tempo de Harvey quando é a Cidade de Abelhos que ele cita bastante o trabalho do Levevre e fala da importância de que você entenda que o urbano ele é um espaço enfim simbolicamente do lado bom ele sempre foi um espaço em que as pessoas a humanidade conseguia se projetar idealmente então tipo o que nós queremos ser e o urbano ele tem simbolicamente o poder de ser isso ele é o que nós queremos ele fala da importância de fazer principalmente os trabalhadores as pessoas que constroem efetivamente a cidade entenderem que a cidade deve ser feita segundo o desejo de seus próprios corações assim que ele fala eu acho bastante importante entender que esse processo de fazer o mundo como nós queremos ele passa sim por uma mobilização enfim de classe basicamente em que você consegue em que você deveria conseguir articular uma grande série de atores de agentes para conseguir chegar em um entendimento do que é o mundo que nós realmente queremos não como acontece nos últimos séculos em que você tem uma democracia representativa que não está representando muito bem os interesses da maioria das pessoas isso também está muito ligado com o que a Mireille acabou de falar também esse assunto desse grande reservatório de lixo nuclear porque ultimamente com essa história das eleições americanas dessas definições de quem vai ser o candidato democrata para as eleições norte-americanas e tem toda essa expectativa e elas são obendecidas e tudo mais existem muitas pessoas que hoje em dia você também tem um movimento muito forte muito claro de pessoas que elas colocam qualquer intenção política em segundo plano até a medida do possível e colocam a questão da crise climática e ambiental em primeiro plano qual é o melhor candidato técnico pontificamente para conseguir promover mudanças em relação à crise ambiental e um dos pontos em que tem muita gente desceu com licença da expressão mas desceu o cassete no Bernie Sanders era justamente porque ele falou não vamos mais ter indústria nos Estados Unidos e atualmente somos mais baratas de você não queimar combustível fóssil em grande escala mas aí ao mesmo tempo eu não tinha pensado nisso antes mas estou pensando nisso agora tipo como é que a gente está esse momento eu vejo muitos momentos que a gente está hoje como um grande um grande shifting point momento de uma luta de mentalidade então tudo bem se a gente define vamos continuar usando energia nuclear porque agora a curto prazo ela é mais eficiente e mais barata para a gente parar de comer lá combustível fóssil mas eu acho que agora eu vejo que isso tem muito a ver também com você continuar perpetuando essa lógica de o que é mais fácil agora o que é mais fácil qualitativamente e meditativamente e agora eu entendo um pouco mais talvez que essa postura do Sanders inclusive tenha vamos ter energia nuclear está realmente olhando para o futuro em que mais duas décadas uma década de uso de energia nuclear que já estaria em um impacto muito grande futuro eu não sei eu gosto muito de falar eu empolgo aí eu acho que vou parar por aqui Eleonora ou Caroli eu acho bem interessante isso que Alice falou principalmente pensando que mesmo que assim mesmo pensando em mudar a matriz energética ainda existe muita lógica do lucro e que é uma coisa que o Krenak fala nesse livro que é entender a natureza ainda como uma fonte de lucro e de consumismo em vez de realmente se conectar se interligar com essas redes ecológicas e outra coisa interessante que eu achei também no livro é essa visão da terra da Pachamama ou da terra em si como uma entidade viva que é uma coisa que eu acho interessante eu achei bem interessante desde que eu li Caliban e a Bruxa da Silvia Federici que ela também traz essa essa reflexão em como essa esse projeto de vida foi realmente atacado por uma mentalidade cartesiana de entender as coisas como a máquina e de que se precisa ter esse lucro e essa funcionalidade ali trabalhando que é uma coisa muito vertical do ser humano lá em cima mandando comandando todas aquelas redes de uma forma totalmente desequilibrada e foi isso mas no geral eu achei o livro bem interessante e fiquei com muita vontade de ler A Queda do Céu também que ele cita o Davi e é isso que eu tenho a dizer é outro nível é outro tipo são já 400 páginas e é uma obra de arte como 20 anos 20 anos 20 anos eu comecei a ler mas a parte que eu ia por a página 150 você já começa a chapiriz já realmente o próprio se você acaba lendo o livro entero você tem quase é é uma viagem é uma viagem você tem que transformar outra coisa para poder ler o livro entero é uma coisa incrível é a mutação realmente o que fala também Eliane Brum de que temos que decolonizarnos a nós mesmos é como a caída do Céu você consegue reprogramar o teu cérebro para poder ler o livro diretamente eu não tenho eu aceito se alguém tiver vamos caçar esse PDF e o que acho que também é fascinante pensar como num contexto também da arquitetura de pensar o espaço se temos esses autores como autores principais que não é só uma hipótese minha digamos é que a própria escola da cidade de São Paulo que é uma referência para a arquitetura no Brasil eles já fazem essa virada quando os autores já não são arquitetos italianos ou franceses mas para pensar arquitetura que é uma mudança uma transformação radical da produção de conhecimento na arquitetura que está começando e vamos ver que trazem no futuro e o que acho muito interessante combinar com a parte mais Araúi que é a necessidade da discussão da tecnologia mais dura também essa crítica que fazem Crenac e Copenhague a tecnologia necessária mas ao mesmo tempo a tecnologia é precisa para mudança climática para tudo então acho que essas duas linhas combinadas por menos planteam armas para pensar de uma maneira muito complexa então alguém quer fazer um comentário mais sobre Crenac sobre abertura tá dando para me ouvir eu achei interessante o que ele fala sobre a humanidade desorientada que está pisando o fundo quando ele fala das pegadas que nossas pegadas deveriam ser mais suaves para desaparecer mais rápido eu achei isso bem interessante também me lembrou a questão da pegada de carbono e aí eu fiquei pensando nisso e quando ele compara que até mesmo um bebê ele tem uma pegada muito forte no planeta terra sendo igual ao de um idoso exatamente isso os nossos rastros que ele fala que na verdade também não adianta ser só de um porque não é só de uma pessoa é o de todos e também achei interessante que já é bem discutido a questão do mito da sustentabilidade da mentira embalada que a Jana também já comentou que é mais um marketing de muitos produtos né 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 e vezes são até muito mais impactantes e se vendem como algo sustentável e ele sempre toca na questão dos engenheiros dos arquitetos também fala da indústria farmacêutica sobre essa questão de como está sendo produzido os espaços e ele fala mais de uma vez a questão da verticalização do artificialismo e de que quando isso aqui não não der mais a gente vai para Marta e vai para o cosmos e aí eu percebo que ele sempre fala isso dos engenheiros dos arquitetos e de como nós poderíamos deixar uma pisada uma pegada mais suave nesse sentido de pegada mais suave está simpático o João Batista porque está falando que não consegue participar não consegue escutar bem porque a internet está muito ruim está seguindo os consellos de Crenáguil está agora mesmo em Mamã Guapé e não tem internet muito muito com lá e agora você leio o texto que ele está bom então para continuar eu queria fazer um pouco dar como três estudos de caso de respostas no campo da pesquisa e como professor agora a esses fins do mundo eu fui de doutorado sobre sobre a resposta social e cultural e no campo da ciência a um fim do mundo situado que foi o desastre de Fukushima quando depois do terremoto do tsunami começaram a explodir reatores nucleares no Japão muito perto da área urbana mais grande do planeta muito perto do Tóquio que tem 36 milhões de habitantes e também desmentindo um dos grandes mitos também da ciência que era que só os reatores comunistas iban estudar no reatores comunistas então em 2011 tem esse acidente masivo no Japão que era também uma situação em que 200 mil pessoas são forzadas a abandonar para sempre suas casas suas pertenências seus animais de companhia e no caso nuclear como agora com o covid-19 uma catástrofe nuclear é um evento que não tem limites claros e que desafia nos porque você pode estudar ou a identividade por exemplo na casa de vocês estudar uma fonte radioactiva não daria para perceber por ninguém sim desculpa chico alô é que você tem como voltar o microfone para como ele estava antes do vídeo porque está cortando muito e antes estava mais estável eu não estou dando para entender o que você está falando infelizmente aconteceu se perdiou o que pessoal se perdiou a conexão é que não sei travando um pouquinho vale a ideia é como contar três pequenos casos de respostas afines do mundo e depois continuamos estava por aqui que neste antropoceno suceden mudanças também de tipo de tipo de aparecem unidades novas por exemplo quantas pessoas aqui de vocês saberiam que fazer enfrente de esta sinal se você vai no Japão de esta final de esta sinal que fala 5,428 nanocibers por hora é un número seguro ou você deveria de começar a correr que você acha alô 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 está para escutar ah é que não estou compartilhando a tela ah desculpa o que nesse novo se vocês se vocês olham já podem ver essa sinalização vocês estão novo vocês estão ouvindo não estou ouvindo ninguém agora está cortando muito aqui também eu acho que é porque está pesado assim e aí não está travando muito estava falando que nesta nova situação digamos do antropoceno capitaloceno tem o que fala o choques antropológicos mudanças na transformação da nossa consciência em relação a uma experiência de inseguridade e incerteza frente a ameaças que são invisíveis como agora como o Covid-19 ou como a radiação no Japão e uma grande mudança é a aparição desse novo tipo de equipamento que era como uma espécie de semáforo que indicava os níveis da radiação no ambiente mas se vocês sabem a radiação no Japão e encontram esse tipo de 5,428 nanosíbeles por hora vocês acham que esse número é seguro ou vocês começaram a correr eu não sei qual é o parâmetro de qual é o parâmetro de assim o que é aceitável para o ser humano então realmente não sei eu iria pesquisar e sumar por que também tem nanosíbeles por hora que é como a unidade na medida biológica de como afecta a radiação baseado também na unidade de um homem de 1,80 com boa saúde e demais digamos após Fukushima esta passa a ser um equipamento urbano igual que há sinalização que mide outros tipos de poluição e isso demais começa a ver este novo tipo de equipamento então no siglo XXI isto que se está falando agora de inimigos causado ou acto de respirar de tocar de beber de caminar já não se pode já não é uma atividade inocente que é o que está acontecendo agora também com o Covid-19 no caso de Japão pela radioactividade e em que informação qual é o risco personal no caso de Japão está a chuva contaminada o agua da torneira é segura e eu me enfrentei a isso como pesquisador eu consegui uma artista residente e estive durante meses pesquisando coletivas a um desastre que era muito estranho era muito abstracto não se entendia se a ameaça era agora era latente havia uma situação de muita incerteza e o que foi interessante é que nesse momento começa quando o governo do Japão não publica mapas da radiação começa a hir um de ciencias cidadã que comienza a fazer medicamentos eles mesmos da radio atividade então se juntam hackers com engenheiros com expertos em computação e começam a producir tecnologias baseadas em hardware livre em arduinos e demais e começam antes que o governo a publicar mapas de radiação e são de safe cas então acho que uma das esperanças agora no caso de covid-19 é como as redes cidadãs podem também gerar respostas às catástrofes além dos medios do governo que foi no caso que aconteceu lá no Japão estes mapas generados por as comunidades locales obrigaram ao governo a publicar seus próprios mapas de radiação e foram de fato utilizados pela cidadania que também no caso do Japão foi nas ruas a protestar estou em Tokio não é as zonas mais contaminadas mas houve todo um movimento de protesta chegaram também a ocupar a fazer um acampamento em frente dos ministérios do ministério de indústria economia e comércio esta era uma das barracas das mulheres de Fukushima porque as mulheres são as mais afectadas pela radiação então ocuparam durante dois anos e meio em frente do ministério demandando mais informação e mais ajudas principalmente para as mulheres afectadas na zona de Fukushima e o que também pesquis foi como as respostas de os artistas como os artistas estão respondendo a rede de actividade então se utilizaram todo tipo de ferramentas como os memes então se utilizou a fotografia a performance documentário a video arte a fisião narrativa para no caso de Japão enfrentarse a uma invisibilidade que era dupla que você não podia ver a reactividade mas também o governo estava falando todo tempo que o problema estava bajo control que não tinha problemas com a radiação depois de ver que vários subsinos nucleares tinham explodido então foi uma situação de desorientação de dissonância cognitiva que realmente está acontecendo aqui quando fala a empresa ninguém se vai contaminar tudo está bajo control e um artista activista começou a botar esses stickers pela rua como uma criança com uma capa e com as palavras escritas eu odeio a chuva radioactiva ou estes stickers também ameaçando como a comida podia estar contaminada tem muito interessante também a parte de outro artista activista que começou a fazer esses stickers que falava que a poluição de Fukushima se equiparava a uma terceira bomba nuclear no Japão depois das duas lançadas por Estados Unidos este é o logo da empresa da Death Com Outra artista de cartoon que começou também a diseñar nos diseños com os pontos como pontos que está realmente acontecendo e depois também outros fotógrafos por exemplo no caso da radioactividade como você fotografia algo que é invisível como se faz uma fotografia de uma floresta contaminada por a radiação como visualizar o que é invisível e o que não é invisível então em Fukushima agora está acontecendo algo ainda mais claro com o Covid a frontera entre realidade e científica já é como uma ilusão óptica e temos artistas que para mim são meus favoritos que trabalham com luz que fizeram esta intervenção que era como uma espécie de macacão não sei como se fala em português como uma espécie de humanos fugindo de alguma ameaça que nos invita a pensar como humanos temos convertido ao mesmo tempo como na causa e na víctima dos problemas ambientais Alice antes de ir embora você quer apresentar o trabalho seu de que fiz disciplina acho que ela foi embora já Alice está tendo um probleminha que ela não está conseguindo escutar bom está falando do trabalho está falado de estes artistas que nos invitavam a pensar con esa intervenção em que nos hemos cometido na natureza e os humanos já não futuro distópico sino o que somos hoje porque Fukushima na naturaleza como agora se podemos pensar também as cidades depois do Covid-19 se se convertido em uma zona onde o espaço e o tempo foram alterados por pelas humanas e com essa ideia fizemos uma intervenção artística que foi uma instalación para um premio aqui na España que con dados de ciencias cidadanas fizemos um mapa interactivo com diferentes historias que eram navegáveis pelos vistantes a la mostra e e bom também um espaço de documentação e este foi o projeto da zona do o que foi propósito um aqui na E a virada que produzimos no curso Está ruim, travou Eu não consegui entender Travou, travou, Pablo Travou total a conexão dele Para as humanidades ambientais E para pensar esse mundo atual Que é esse que vou compartilhar agora Que foi resultado de um projeto Que se chama Aura Que se fez na Universidade de Arus Da Dinamarca Liderado por Ana Sin Que Ana Sin é um pouco a continuadora Do pensamento de Dona Haraway E se chama A Artes de Vivir em um Planeta Danificado Gente, eu tenho esse livro em PDF Se vocês quiserem eu passo para vocês Já está, já está aí Eu o puse já na Google Classroom Está no Google Classroom Está o livro E está também duas palestras Uma de Dona Haraway Que é quando ela Presenta pela primeira vez o conceito do catuluceno E outra também Donde está ela e a Ana Sin Falando mais especificamente do catuluceno Então, são como isso 20 pessoas das ciencias sociais Das humanidades Das ciencias duras Que o que intentam é como revitalizar A curiosidade A observação E uma conversa transdisciplinar Sobre a vida Então, eles propõem Como muitos temas diferentes A partir de áreas De antropologia, de ecologia De estudos da ciencia De arte, de literatura De bioinformática E os ensaios estão organizados A partir de duas figuras Os fantasmas E os monstros Os fantasmas Como esses paisagens Esos lugares Que han sido, digamos Semidestruidos Por a violência Da modernidade E depois Os monstros Como essas socialidades Entre especies Esos novos monstros Tentaculares E eu o que queria Propor para vocês Leer Que vocês leíram A introdução O livro é como um objeto artístico Porque tem como O principio e final Digamos Tinha como duas capas A capa dos monstros E a capa dos Dos fantasmas E o que gostaria É que vocês leeram As duas introduções A introdução A introdução De De fantasmas E a introdução Que começa por outra parte É que eu tenho E comentamos na próxima sessão Certo A próxima Vai ser quando? Amanhã mesmo? Não É próxima terça-feira A próxima terça Certo Então É que tem um texto É um texto É um texto sobre a frontera Entre Tijuana e San Diego Entre uma tumba e um jardim Um sobre Marie Curie e Chernobyl Outro sobre o potencial De reintrodução De reintrodução Megafauna Outro sobre o pensamento evolutivo E metáforas Outro de Karen Baran Que é essa autora Que mistura Mecânica cuántica Com pensamento ambiental É interessante também Porque é como uma maneira Também De uma maneira De escrever na academia Realmente muito transdisciplinar E Então É um pouco o desafio Para a próxima semana Leer as duas introduções Para que fique um pouco clara A ideia de monstro A ideia de Fantasma E depois escolher Das duas tabelas Escolher um dos textos E apresentar Para o resto de nós E para não repetir A ideia também seria isso De que no grupo de WhatsApp Quando alguém já Dar uma aula De dizer Eu escolhi este texto De Karen Baran Ou escolhi este texto De Deborah Bird Rose E a falar para que A próxima persona Não escolha o mesmo texto E assim temos mais Mais diversidade Ok Você já conhecia este livro Não Priscila Você já tinha lido Sim Eu trabalhei o texto Da Aquele artigo Chernobyl Mercury Não sei o que No curso No curso Sobre Chernobyl Esse livro É muito interessante Agora tem um outro Dela também Que eu gosto Que é o Cogumelo Do fim do mundo É verdade É maravilhoso Esse livro Porque ela percorre A história dos fungos Uma construção Antropologia Um trabalho De antropologia Ela vai ver Nas ruínas Do capitalismo O comportamento Dos fungos Onde eles aparecem E como eles Representam Uma Uma espécie De salvação Da floresta Porque os fungos Se apropriam Do lixo Do resto De madeira E vão Comendo Aquilo ali E também Ela vai destacar Até coloquei No grupo Do curso De Chernobyl A coisa De um cogumelo Radioativo Um cogumelo Que se desenvolveu Lá em Chernobyl Que ele come Radiação E ela comenta Isso No trabalho Dela também Então É muito bom Esse livro Recomendo muito E dá o que pensar Por exemplo A gente teve Na Na Idade Média Na época Da Inquisição Um cara chamado Menocchio Na Itália E ele Tinha Uma Ele era Um Camponês Deixa eu botar A câmera Ele era Um Camponês Italiano Só que Ele era Alfabetizado E era Uma coisa Rara Ele era Um cara Que tinha A partir Dos livros Que ele Lia E Ele começou A questionar A igreja Católica Sobre a Existência De Deus E dizer Olha A vida A vida Vem do fungo Ele era Um molheiro A vida Vem do fungo A vida Vem do caos Quer dizer Desde o cara Lá Da Idade Média Já tinha Eu logo lembrei Do menóquio Quando eu estudei O livro dela Porque ela vai falando Do cu E de certa forma Óbvio Com muito mais Embalsamento Científico Ela chega Numa origem De pensamento Do menóquio Na época A vida Vem do caos A vida Vem do fungo E ele percebe Isso Fazendo o queijo E como o queijo É Tanto o livro Do Kingsborough É o queijo Os queijos E os vermes Que é Falando exatamente Da importância Disso O fungo É vida Deus Deus Vem do fungo Né E é muito interessante Você tem esse Em PDF Os queijos Dos vermes Ah tem Faça chave O dos cogumelos O dos cogumelos Porque esse livro O dos cogumelos Tem Tem É muito legal De ler Porque tem Uma escrita Também bem leve Uma escrita Muito Que lê Um estilo Acadêmico Bem tranquilo E leve E se lê Muito rápido Aunque se é um livro Completo Daria pra ler Em uma semana Agora que estamos Em confinamento Também Mas Ah eu mando pra vocês Eu tenho o livro Eu vou também A subir O de Dona Haraway O de Staying with the Travel Mas vamos A manter O esquema Inicial De Escolher um capítulo E as duas introduções Mas Por se alguém Quere ler mais Vamos A subir Também O livro O de Dona Haraway E o livro Também De Dandana Hacendo Estos cogumelos Porque Hay que também Matar as horas De confinamento O de Dona Haraway O de Dona Haraway Quais são as suas pesquisas Eu estudo Conjuntos habitacionais De interesse social Até a semana passada Eu estava Em uma comunidade Fazendo a pesquisa E aí A professora Mandou parar Por causa Do medo De pegar E aí Paramos E virou Estudo piloto Mas A minha pesquisa Ela Tem parceria Com a Universidade De Cambridge Eu estudo aqui O Brasil E o doutorando De Cambridge Estuda A Índia Mumbai E aí Diferente Algumas coisas Mas em si A gente quer Verificar A minha pesquisa A dele tem Algumas coisas Diferentes Mas a minha É que As reformas Que as pessoas Fazem Nas habitações Ao longo do tempo Elas impactam O conforto De forma negativa Então Já estudei Dois conjuntos No mestrado Aí agora Um doutorado São mais dois Com três tipos Arquitetônicos E a gente quer Também ver O impacto No consumo Energético Porque Eles são De baixa renda Mas eles Gastam muito Com energia Por causa De eletrodomésticos Com ventilador As casas São insuportável Quentes E aí Essa parte Do consumo De energia Energético Entrou agora Por causa Dessa parceria Com a Universidade De Cambridge Eles lá Não estudam As reformas Eles estudam Conforto Então Eles fazem As medições No interior Das casas E Eles alegam Que Quando as pessoas Recebem as novas Casas Eles adquirem Mais eletrodomésticos O que aumenta O consumo Energético Em 40% E aí Eles não conseguem Pagar E eles voltam Para a casa Que é o que não Acontece aqui no Brasil Eles consomem Mais energia Porque tem mais Eletrodomésticos E a questão Do conforto Da casa Que é muito ruim Mas Eles continuam Na casa Sem pagar energia Ficam Com a energia Cortada Então Algo similar Que nós estamos Pesquisando É isso O conforto E o consumo Energético E a minha Entra a questão Das reformas Também A minha pesquisa Sendo nessa área E em que Como este tipo De literatura Nova Você acha Que te pode Ajudar A tua pesquisa Eu não sei Assim É bem Diferente Porque É um Problemática Atual Mas É tipo Uma leitura Paralela Eu não estou Vendo muito Muita conexão Com o que eu estudo Mas Não quer dizer Que eu sempre Vai escolher Disciplinas Que só Sigam Na minha No meu Campo de estudo Não Mas eu estou Tendo que também Ter um tempo Para ler os artigos Do doutorado Então Não sei se eu vou Conseguir ler Todos esses livros Que vocês estão Recomendando Mas eu vou tentar Alguma parte Porque Justamente Esse é o momento Que eu estou tendo Para ler os artigos Da literatura Porque São Quatro Campos De pesquisa Que eu estou Fazendo Que é Reforma Então Tenho que pensar Sobre reformas Conforto térmico No interior Das casas E o caixão Dos usuários As adaptações Que os moradores Eles fazem Para conseguir Suportar o calor E o consumo energético Então Para cada temática Dessa São vários artigos Para ler Então Está um pouco distante Mas eu vou Tentar aproveitar O máximo possível E abrir a mente Para outras Então Eu vou mostrar para os que não... Eu quero mostrar rapidamente o que foi as outras disciplinas. Um pouco dos resultados. Este é o trabalho de Alice sobre Vento Rodríguez, que se havia partido dessa ideia de Vento Rodríguez como área de interés histórico, como é a Pompeya contemporânea e como intervir aí, como se dá isso um área de proteção histórica. E o que foi muito interessante foi a resposta da que fiz um projeto, também com cartografia, uma cartografia crítica, mas depois fiz toda uma especulação arquitetônica sobre como seria Vento Rodríguez no futuro com uma espécie de humanos que vivem em Bajo Tierra, com funghi, em uma espécie de simbiosis e imaginando como umas condições de vida completamente diferentes. Isto foi feito na cadeira de projetos. E depois, no curso de Mapeando o Común, tivemos como objeto de estudos os rios e os corais. E em um laboratório também de uma semana, se produziu uma nova, uma nova iconografia para pensar as ameaças aos bens comuns naturais de João Pessoa, como a morte dos corais, a expulsão de comunidades, um operatório, o risco de inundação. E no final se fiz esta cartografia, que na verdade não foi o resultado de uma semana, mas depois de um mês mais de trabalho, que está agora circulando. E depois houve esta acção também que foi meio profética, porque isto fizemos em julho deste ano, com os macacones. Agora que está todo mundo também agora saindo na rua assim, isto foi uma acção de sinalizar ameaças aos corais. Bom, então a ideia também é ir vocês pensando o que se poderia produzir, o que se poderia produzir depois dessas leituras. Pouco a pouco as ideias que vão surgindo no próximo dia. A ideia é como, a partir dessa nova literatura científica, produzir algo que possa ser colaborativo, alguém escreve, alguém desenha, mas que podamos ter como resultado, um resultado que podamos depois publicar, que seja na internet. E... Não sei se alguém quer... acho que por minha parte, ou por hoje podemos acabar um pouco mais cedo. Não sei se vocês estão... se deu para ouvir bem, funcionou mais ou menos bem o som. Não deu para ouvir. Apareceu uma base dos Estados Unidos, que tinha um monte de material radioactivo que estava em vaso de permafrost, no gelo e agora é lixo radioactivo no ambiente. Então, criamos a conjunção de factores, vai ser de tantos tipos. Por isso Dona Haraway tem esse pensamento tão interessante que fala que não dá para fugir dos pontos. Tem que viver com tudo isso e encontrar as melhores maneiras de buscar formas de cuidado e tal. Porque não há nenhuma tecnologia que vai solucionar a mudança climática, que vai solucionar o Covid-19. É uma maneira de pensar, de pensar a vida de uma maneira completamente diferente. E por isso essas visões mais além do humano, são as que são necessárias. E se pensas também... A causa do Covid-19 é um mercado de animais selvagens na China. Convivendo com uma grande aglomeração humana. Então, enfim... Quem não assistiu, que assista ao documentário, que também é como... Desde o ponto de vista cinematográfico, é muito bom. É como um ensaio visual. É como filosofia em formato cinema. É uma coisa incrível. Porque está escrito como uma cápsula de tempo. O cara está falando como uma geração do futuro. Como uma espécie de encendendo uma vela. Está como quem joga uma garrafa de água no oceano e diz... Isso estava acontecendo no ano de 2020. Igual, mas desde dentro da mineração. Então, é muito profundo para a filosófica desse filme. É bem particular. Qual é o filme? Into Eternity. Te vou adicionar você ao Google Classroom. É de um cineasta dinamarquês que tem essa maneira de fazer filmes. Faz como entrevistas a cientistas que fazem projetos muito particulares. Por exemplo, tem outro que se chama La Visita. que ele entrevista os membros. Sabes que as Naciones Unidas têm um departamento de interação extraterrestre. Existe esse departamento. São seis ou sete pessoas das Naciones Unidas que, se em algum momento tem um encontro com vidas extraterrestres, já estão preparadas para fazer alguma coisa. Então, o cara das entrevistas. O cara faz um documentário que está entrevistando. Bom, vocês que fazem? Qual é o seu trabalho? Vocês que pesquizam? Então... Que é o mesmo que faz para os engenheiros de Oncalo, que conseguem entrevistá-los mentre estão construindo o depósito. Então, é um pouco também por isso, desde o ponto de vista de que lugares, que predios... Por exemplo, por que Chernobyl é tão interessante ter as usinas nucleares para pensar o siglo XX como tipologias de predios? Que predio conta o siglo XX? Na outra época eram as catedrales, não? Há gente que fala... No, os centros comerciales, vale. Os centros comerciales não têm essa capacidade. É a sociedade de consumo. É como são essas cidades. Mas se pensa em as usinas nucleares do siglo XX. É como a tipologia edificadora que define como a atividade humana está realmente transformando a Terra, não? E é algo que se sabe também muito da própria disciplina, do próprio pensamento arquitectónico, não? Mas se você introduz a escala ambiental, aí tudo começa a ter mais sentido, não? E por isso precisamos autores que partem também da aficiência científica, não? Porque o mundo já é totalmente de aficiência científica, não? Então os autores que eram mais, no sentido mais certinho, como alemães e demais, filósofos alemães, acho que não dá para este momento de agora, não? E então também, se você tem na mente documentários ou filmes também que podem ter relação com a temática, seria mais a compartilhar também, a gente vai também olhando. Tem um muito mais que a Yaina me mostrou, que se chama Samsara também, que nesse momento também era pre-virus. Era como o momento antes do virus, assim. todo mundo, toda a atividade humana, a toda a velocidade, sabe? Essa é Samsara, muito mais. Está em Popcorn. E se tem também documentários também, ou entrevistas, essas coisas... Seria mais a compartilhar. Eu ultimamente não estou achando muita coisa nova. Mas, assim que, Priscila, Yana, o Mirelli... Porque tem a ver com a arquitetura, essas coisas? Não, com essa arquitetura, a ideia é como... A arquitetura tem que ser utilizada de uma maneira muito flexível, como a estrutura que abrange tudo, sabe? Tem um curta, agora esqueci o nome do diretor mexicano, chama Cybraceros. Não tem, assim, especificamente, diretamente a ver com o tema da cidade em si, mas tem a ver com o trabalho, com imigração e com tecnologia. Então, é um estilo que eles chamam de ficção científica do sul. São produções muito baratas, que, na verdade, não é nem ficção científica, eles chamam de hiperrealismo. São formas de imaginar um futuro do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, né? Com impacto tecnológico em 20, 30 anos. Coisas assim... Nem tão... Às vezes imaginam mais perto, 5, 10 anos. Então, fazem em formato de pequenos documentários, imaginando ou narrando o futuro. E esse Cybraceros, que ele fala, seria uma renovação de um projeto que ocorreu no passado, onde os Estados Unidos importavam mexicanos para realizar trabalhos braçais na lavoura, enfim. Trabalhos braçais nos Estados Unidos. E aí eles renovam esse programa, só que agora é Cyber, né? Então, eles ficam dentro do México. Você resolve o problema da imigração, né? Você não precisa colocar os mexicanos lá dentro dos Estados Unidos. E eles, do México, operando joysticks, essas coisas, trabalham nas lavouras de produção dos Estados Unidos. É bem interessante a perspectiva desse dia. Eu vou mandar um curto, acho que é 12 minutos, assim. Uma coisa bem pequena. E tem uns outros filmes, uns outros que eu posso mandar para vocês, que estão na minha lista aqui para assistir. E alguns são afrofuturistas. E também tem perspectivas bem interessantes, assim. Eu, depois, vou mandar são filmes pós-apocalípticos e tal. São bem legais. Depois eu vou mandar. Não tem especificamente a ver com o tema, mas tem no sentido da fertilidade, da imaginação, do que seria o futuro do trabalho, né? Ou o futuro do planeta, do mundo, da vida, né? Acho que... Renovações que ficam em pé, né? Priscila, esse filme você não estava aqui. Eu não sei se você viu esse que estava no cinema. Não, não vi. É bem sobre esse processo do trabalho e nesse tempo de urbanização e de... Então, fala sobre como é que essa família vive esse processo quando eles perdem tudo. São uma família de americanos. E é um filme bem interessante porque mostra o processo do cara quando ele começa a alugar o carro e ele vai começar a trabalhar, né? Como entregador. Então, ele gira o olho do filme para dentro do impacto da família. O que é que acontece com os filhos? O que é que acontece com ele? O que é que acontece com a mulher dele? E aí entra dentro dessa parte mais subjetiva, sabe? Como é que eles vão vivenciando esse processo do trabalho, do subemprego, né? E aí é bem interessante ver, assim, sobre esse aspecto das emoções, né? Do comportamento deles e como é que isso vai modificando o hábito dele, a relação dele com os filhos e a forma como eles entram em contato, sabe? Eu acho bem interessante. Você não estava aqui, o nome do filme. Acho que já tem nesses canais aí da rede. Acho que era uma boa gente ver também. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui. E aí